98 Curaçao Summer Concept, o verão mais agitado do litoral paranaense. Dia 30 tem inimigos da HP. E Michel Teló. Compre já o seu ingresso antecipado. Informações 3315 0808. O maior verão de todos os tempos é aqui, no Café Curaçao. Verão tudo de bom, 98 FM. O maior verão de todos os tempos é aqui, no Café Curaçao.